Olá, tudo bem com vocês? O tema dessa videoaula de hoje, a quarta videoaula é ser referente aos vírus. Vou falar como é que o nosso organismo se protege contra infecções, principalmente de vírus e também vou falar das principais doenças transmitidas por vírus. Fiquem atentos para os detalhes e vamos lá. O corpo humano protege-se das infecções. Como é que nosso corpo se protege das infecções? Nós possuímos o sistema imunológico, o sistema imunitário, que vai ser ativado quando esse micro-organismo entra em contato com nosso corpo. Só que, além disso, nós temos as barreiras naturais de proteção inata que renascemos com ela. No caso, a pele, o muco produzido pelo nariz, a traqueia, o espelho, a tosse. São exemplos de barreiras naturais inatas que todos nós renascemos com elas. E nós temos a imunização natural e a imunização artificial. A imunização natural ocorre quando, naturalmente, nosso corpo entra em contato com o micro-organismo que pode nos causar uma doença. Aí a gente faz de criar a doença uma única vez. E depois disso, o organismo vai ficar imunizado e não vai mais ter a doença outra vez. Um exemplo é a catapora. Você teve a catapora uma vez, aí você ficou imunizado naturalmente e se outra vez esse mesmo vírus entrar em contato com o seu organismo, não vai mais causar a doença porque você já estará imunizado. A imunização artificial, ela pode ser ativa e passiva. A ativa são as vacinas, que ela vai estimular a produção de anticorpos que vai prevenir as doenças. E a imunização artificial passiva são os soros que você vai tomar quando você já tem a infecção porque o soro contém anticorpos pronto. A descoberta da vacina. A descoberta da vacina, ela iniciou no final do século XVIII, quando Eduardo Edwards, de Enner, percebeu que as moças que se contaminavam com a varíola bovina, que era uma varíola menos letal e menos potente, ela causava menos morte de animais e das pessoas que se contaminavam, ele percebeu que essas varíolas, elas se imunizavam com a varíola bovina e não adquiriam a varíola humana. Isso aí entregou ele, ele ficou se perguntando por que que aconteceria isso. Quando foi em 1798, ele retirou parte do material presente em feridas de moscas infectadas pela varíola bovina. Em seguida, ele injetou esse material, a ferida do braço de um menino de 8 anos, que ele usou como cobaia. De início, ocorreu uma reação na pele do menino. Ele teve uma reação, a pele ficou um pouco avermelhada, só que ele repetiu esse procedimento por diversas vezes. Depois de um certo período, ele pegou o material extraído da varíola humana, que era a mais letal. Estima-se que essa varíola tenha matado mais de 60 milhões de pessoas. Aí, o que foi que ele fez? Ele pegou esse material, introduziu no ferimento do menino e percebeu que o menino não teve mais a varíola. E com isso, ele descobriu o princípio de formação das vacinas. A produção da vacina. A produção da vacina, ela tem o seguinte procedimento. Eles vão pegar um vírus, uma bactéria ou um micro-organismo que causa uma doença, que ele vai funcionar como um antígeno. Esse material vai ser levado ao laboratório. Vão fazer a cultura desses micro-organismos, que pode ser feito em ovos ou em geleia. Depois que ocorrer a reprodução de grande número desses micro-organismos, vai ser feita a extração desse material. Esse micro-organismo é colocado em um laboratório, vai ser submetido a radiações, que é para esterilizar o DNA desse vírus ou RNA dele, para que ele não causa doença, ou ele fica atenuado. Atenuado é que ele não tem mais a capacidade de se reproduzir. Depois disso, ele vai fazer a preparação da vacina, que passa por diversos testes em cobaias, em animais. Depois vai ser testado em humanos. Depois que comprovada a sua eficácia, a sua eficiência, aí vai ser feita a liberação da vacina. E as vacinas, como eu falei anteriormente, têm medidas preventivas e estimulam a produção de anticorpos. Como funciona a vacina? Quando você recebeu a vacina, você recebeu o antígeno, que é um micro-organismo que pode estar morto ou atenuado. Vai ser injetado esse organismo. Depois de um certo tempo, o seu organismo vai ocorrer uma reação e começa a produzir anticorpos específicos contra aquele micro-organismo. Esse período aí varia de 15 a 21 dias, em média. Depois disso, o seu organismo já vai ter anticorpos específicos que vão combater os antígenos, para que você não tenha mais a doença. E assim você fica imunizado. Tem vacinas que você precisa tomar a primeira dose, a segunda dose de reforço e a terceira dose de reforço. Falar um pouquinho das principais doenças causadas por vírus. A AIDS, conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo vírus HIV, é uma doença que o vírus ataca o sistema imunológico, especificamente os linfócitos, deixando a pessoa debilitada. A dengue, causada pela picada dos mosquitais Aedes aegypti, a fêmea. A dengue é uma doença adome grave, tem a dengue clássica, tem a dengue hemorrágica, também pode ser perigosa. A febre amarela, ela pode ser causada pelo mosquito Aedes aegypti, que é a febre amarelo urbano. E a silvestre, pelo mosquito geno hemagógus e pelo Aedes leucocelaibus. O vírus ebolo é uma doença grave. Ela causa como sintomas fraqueza, dores musculares, dores de cabeça, na garganta. Em sua maioria, quase todas as doenças causadas por vírus apresentam algumas características similares. É por isso que é muito difícil dar o diagnóstico de uma doença causada por vírus. O vírus da hidrofobia, ou raiva, é um vírus altamente letal. A taxa de mortalidade dele é muito grande. Ainda bem que existe a vacina para os animais, principalmente cães e gatos, para evitar que eles adquiram a doença e nos transmitam. Como é transmitida a hidrofobia? Pela mordida de animais contaminados com o vírus, que vai ser passada através da mordida por meio da saliva. E essa doença ataca principalmente o sistema neurológico. E a taxa de mortalidade dela é muito grande. A gripe e os resfriados, eles são transmitidos por gotículas liberadas no ar ou então pela contaminação das mãos. Pode ser por meio da tosse, espirro ou as mãos contaminadas. Ela causa fraqueza, dores no corpo e coriza. A poliomielite, a prevenção dela é como meio da vacina antipólio. O Brasil está erradicada a poliomielite, que é a paralisia infantil. Uma doença que ataca o sistema nervoso e causa paralisia nos membros. Daí o nome poliomielite, ou paralisia infantil. E o sarampo, protesto contra o sarampo através da vacina, sabe? Só que o sarampo, ele voltou a reaparecer no Brasil depois da invasão dos venezuelanos que introduziram novamente o vírus no Brasil para a região de Roraima. E os brasileiros não estavam imunizados e adquiriram a doença e hoje se espalhou no Brasil. Transmissão do vírus HIV. Como é que o vírus HIV é transmitido? Ele pode ser transmitido por meio de sangue contaminado, por meio de secreção vaginal, por meio do leito materno, translusão de sangue contaminado, por meio de relações sexuais sem preservativo ou objetos contaminados. Então, tomem muito cuidado que a transmissão do vírus HIV tem diversas maneiras. É uma doença que ainda não tem cura ou já tem tratamento. O paciente com a doença pode ter uma sobrevida maior, mas só que tem efeitos colaterais. Quais são as consequências do vírus? Ataca os linfócitos e deixa o paciente debilitado imunologicamente, o que leva a adquirir doenças oportunistas que podem levar a pessoa a óbito. Vou falar um pouquinho sobre a transmissão da dengue. Como eu falei, o mosquito Aedes aegypti pode transmitir não só a dengue, como também a chikungunya, como o zicovírus e também a malária. Inicialmente, o mosquito vai se contaminar ao sugar o sangue de uma pessoa contaminada. Depois disso, quando ele for injetar a saliva em uma pessoa para sugar o sangue, junto com a saliva vai ter novos vírus. Esse zílio vai entrar no local da picada e depois de 3 a 7 dias que é o período de incubação, vai se manifestar os sintomas, que pode ser febre acima de 39 graus, dores intensas nas articulações, nos olhos. Fiquem atentos para esses sintomas, que a dengue é uma doença muito grave e também a forma de prevenção, não deixar a água parada. Se não tiver o mosquito, a doença não se espalha. Muito bem. Vou deixar para vocês as atividades para serem feitas nas páginas 132, 134, 133 e 143. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.